Olá, tudo bem? Eu sou o Valdemir, executivo comercial aqui da Meu Crediário e o assunto do vídeo de hoje é vender nada mais é do que fazer perdoa. Logista, você sabia que com a tecnologia do Meu Crediário você aumenta a lucratividade da sua loja, reduz a inadimplência e agiliza a operação de crediário próprio? Fale com o nosso time comercial e saiba como as vendas da sua loja podem ser mais lucrativas. É isso aí, pessoal. Para vender, é fundamental fazer perguntas. Pergunte para o seu cliente. Quando você pergunta, você dá a oportunidade a ele de se expressar, de contar coisas importantes sobre a vida dele, sobre o estilo de vida dele, sobre a maneira como ele conduz o seu dia a dia. Essas informações que ele vai passar para você serão fundamentais para que você possa conduzir a venda e encontrar o melhor produto ou serviço para essa pessoa. Afinal de contas, quem vende busca soluções para o cliente. Para você que vende no crediário, fazer perguntas também é muito importante, porque quando você faz perguntas, você já começa a antecipar qual é o real potencial de compra dessa pessoa, quanto ela pretende gastar para poder vincular essa informação à informação que você terá de sistema, de um serviço, por exemplo, de análise de crédito, que vai entregar para você o limite que você pode vender para essa pessoa, qual é o risco médio desse consumidor. Então você já consegue adequar a proposta de acordo com o perfil do cliente. Mas é importante, é fundamental que você faça perguntas para conhecer o seu cliente, seja para o momento da concessão de crédito, seja para a venda ser muito mais assertiva, mais positiva e em alguns casos, maior do que você imaginava inicialmente. Pense nisso e fique atento a outras dicas em nosso canal. Acesse a descrição para conhecer mais do meu crediário. Acesse a descrição para conhecer mais do meu crediário.